Tenho a manha de fazer dinheiro Pego o beck e passo o isqueiro Vários copos no bubeiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã Invejoso é meu man Tenho a manha de fazer dinheiro Pego o beck e passo o isqueiro Vários copos no bubeiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã Invejoso é meu man Tenho a manha de fazer dinheiro Pego o beck e passo o isqueiro Vários copos no bubeiro Toixar parte o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dance Os cara revira de ponta cabeça Não pega nada porque não é besta Tem uma luz e que me espera quando tá com seis Ela ama, me chupa na jacuzzi ou na Mercedes Em som de estúdio com meus nego é só sossego No interúdio é nítido que eu sei fazer dinheiro Viu muitos querendo me derrubar Meu brilho ninguém nunca vai ofuscar Nasci predestinado a ganhar O fogo é ficar rico e nunca mais parar Tem uma manha de fazer dinheiro Pego o beck e passo o isqueiro Vários copos no burreiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dan Faz o corre da maçã Invejoso é meu man Tem uma manha de fazer dinheiro Pego o beck e passo o isqueiro Vários copos no burreiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dan Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã Invejoso é meu fã Inconversível Matem meu lado sensível Com essa SVU MC tem outro nível Essa bitch que é a senha do Visa Mostra no meu dedo e for essa polícia Nesse jogo sou o rei da malícia Viu muitos querendo me derrubar Meu brilho Ninguém nunca vai ofuscar Nasci predestinado a ganhar O fogo vai ficar rico e nunca mais parar Tem uma manha de fazer dinheiro Pego o beck e passo o isqueiro Vários copos no burreiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dan Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dan Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã